Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria só até, o vereador Nani está ali, parece que ele está equivocado em uma informação, quando ele disse que a implantação do pedágio foi na época, e o prefeito era PSDB. O prefeito não era PSDB. O prefeito não era PSDB. Tinha o PSL na época, se elegeu pela PSDB, mas depois ele foi para um outro partido. Ele mudou, se eu não me engano, para o PTB, não é Edgar? O vereador Edgar está confirmando que ele foi para o PTB. E na época o vereador Marco Aurélio era vereador e ele foi um lutador incansável, nas ruas fazendo manifesto contra a instalação do pedágio. Isso foi próximo ali de 2000. Aí o vereador Marco Aurélio ganhou para prefeito. Aí não se falou mais nada. Aí foi até trocado algumas obras. Eu não lembro exatamente quantos quilômetros, não eram quilômetros não, não é Edgar? Hein? Não entendi. 10 quilômetros de asfalto. Aí foi feita aí uma negociação entre o Marco Aurélio e a Nova Duta, que foi feito alguns asfaltos, asfaltou-se em algumas ruas aqui na nossa cidade. Então foi isso que aconteceu, é bom esclarecer o vereador Hernani. Eu gostaria de botar uma foto aqui também. Outro dia até eu mostrei aqui para os demais vereadores. Nós estamos vendo ali o vereador Arildo, Maurício Raca. Tem uma outra aqui também. O vereador Arildo, na época, ele era subprefeito do bairro São Silvestre, lá da Vila Garcia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. É que, quando eu disse, mostrei a foto do atual prefeito do Hamilton, eu não concordo com ele da forma que ele está governando a nossa cidade. Está faltando muito, muita coisa. E os vereadores aqui, até os vereadores da base de sustentação, ainda mostram coisas. Porque nós temos que dar uma satisfação para as pessoas que nos procuram. É o munícipe, as pessoas que procuram, como o vereador Valmir mostrou os campos de futebol, como eu mostrei lá do Igarapés, como eu mostrei também o campo de futebol do Campo Grande, o vereador Edgar que estava mostrando. Enfim, nós mostramos coisas que nós somos cobrados pelas pessoas. Nós somos vereadores representantes deles. E nós temos que fazer, exercer aquilo que eles, aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, é por isso que nós fazemos, mostramos o trabalho de cada um, cada um mostra o seu, mostramos aquilo que tem que ser feito, enfim. E é por isso que eu falei, que eu não concordo com a forma de governar do prefeito, mas, diferente do líder do prefeito, que é o vereador Arildo, que é uma pessoa, chamo até de um menino bão, que eu gosto dele, menino porque é muito mais jovem do que eu. E sempre que eu faço uma denúncia aqui, como eu disse agora há pouco, sobre a multa, sobre o presidente da Jari, como eu fiz, por exemplo, sobre o secretário de saúde, que eu quero estar reunido para conversar. Eu tenho que saber quais são os projetos de trabalho de cada secretário, para me poder acompanhar, para que todos nós possamos acompanhar o que ele pensa em fazer, ou o que ele está sendo feito, para melhorar o quê? Cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, seja na área de esporte, da saúde, não importa a área da segurança, importa que cada secretário tem que ter estratégia. E, às vezes, que eu falo aqui, o vereador Arildo já providencia uma visita, como ele disse agora sobre o presidente da Jari, que é junta de recursos. Então, ele já vai agendar para mim, eu tenho certeza, porque já aconteceu. E é por isso que eu admiro o trabalho dele. Ele está fazendo aquilo que se propôs a fazer, com os eleitores dele e na função de vereador. Parabéns, vereador Arildo, obrigado, viu? Eu espero, então, uma reunião com esse rapaz, porque um ônibus não consegue atingir a velocidade de 80 km por hora naquela região, e o motorista, que é um pai de família, está prestes a ser mandado embora, em função do recurso que não foi acatado pela Jari. Ainda mais quando eu disse, volto a dizer, existe um documento da empresa, dizendo, pelo tacógrafo que o ônibus tem, que não ultrapassou, parece que 40 ou 50 km por hora naquele dia. Isso é um documento, isso é um documento. Uma parte, só para, eu acho que poderia ser uma solução dessa situação, todo recurso administrativo municipal indeferido, acolhe recurso estadual no Siretran. Então, se a empresa entrar com esse documento no Siretran estadual, ele pode resolver também esse problema. Nosso presidente, vereador Edinho, acabou de fazer uma sugestão? Tudo bem. Mas por que não resolver um problema a nível municipal, que está aqui na cara, tem todas as provas possíveis, por que tem que fazer recurso no Siretran, ou não sei aonde? Colocando em risco um pai de família para ir para a rua, que trabalha lá há muitos anos, e nunca tinha tido sequer uma multa. Era questão de bom senso do presidente da Jare, verificar que poderia, sim, resolver na hora, para que esse pai de família responsável, ele é responsável porque ele tem provas da responsabilidade dele, simplesmente de não acontecer uma demissão com ele, e já poderia ter resolvido ali na Jare, mesmo em primeira instância, não ter que recorrer a outro lugar. Mas ainda dá tempo. É questão agora de ver de que forma que poderia resolver essa situação aqui na Jare. Não sei como. Eles entendem como é que pode ser resolvido o problema desse pai de família, que eu vou estar lutando, sim. Porque foi um erro do presidente da Jare. Muito obrigado.